E olha atenção, a Polícia Rodoviária Federal tem sistema de alerta instantâneo para recuperação de carros roubados. Sobre esse assunto vamos conversar com o inspetor do Núcleo de Comunicação Social da PRF Santa Catarina, Carlos Possamay. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Lívia Silveira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. O nome do sistema é Sinal, é o Sistema Nacional de Alarmes. E ele é uma opção para aquela pessoa que teve esse evento, um veículo furtado, roubado, ou eventualmente uma apropriação indébita, que é uma utilização sem autorização do veículo, para aquelas empresas também que fazem rastreamento do veículo, no caso de sumiço dos sinais, fazerem um registro instantâneo daquela ocorrência. A intenção é que o dado chegue mais rápido possível aos policiais mais próximos daquele local. Então a pessoa entra no site da Polícia Rodoviária Federal, pode entrar tanto no site geral, e uma das opções, um dos ícones que aparece, é esse sistema sinal, ou pode entrar no site que é prf.gov.br barra sinal, com L no final, automaticamente ela é direcionada a esse site, onde digitam alguns dados da ocorrência. O veículo, que seria a placa, a cor, a marca e o modelo do veículo, alguns dados da pessoa que está notificando, então e-mail, telefone, CPF, alguns dados da ocorrência. E aí, muito importante, porque vai ser solicitado duas vezes o endereço. Inicialmente o endereço do notificante, posteriormente o endereço de onde houve a ocorrência. E esse fato do endereço de onde houve a ocorrência é muito importante, porque no momento que você finaliza essa inserção, em questão de minutos, todos os policiais rodoviários federais, que estão trabalhando no raio de 100 quilômetros do local onde ocorreu o evento, receberão um alerta nos seus telefones celulares. Todos eles têm telefones celulares funcionais, telefones celulares que a polícia rodoviária fornece. E durante o trabalho, eles ficam conectados a uma rede. E essa mensagem instantânea facilita a visualização do veículo, porque são veículos furtados há pouco tempo, são veículos que muitas vezes não mudaram suas características, ainda estão às vezes até com a própria placa que foram furtados. É o momento de maior possibilidade de recuperação ou de achar esses carros que sumiram naquele período. Perfeito. Mas a pessoa que teve o seu veículo furtado, roubado ou extraviado, vamos dizer assim, a partir desse momento da constatação é que ela vai acessar a página da Polícia Rodoviária Federal para fazer o registro, é isso? Sem dúvida nenhuma. No momento em que houve a constatação, ela acessa e faz. Não esquecendo que esse documento, esse acesso, esse registro, não substitui o registro necessário na Polícia Civil. É só para adiantar esse procedimento. E, claro, ligar para os telefones de emergência, tanto o 191, que é da PRF, como o 190, da Polícia Militar, para informar que houve aquele furto daquele veículo. Muitas vezes, a ida até uma delegacia de Polícia Civil e o registro, de fato, acaba demorando um período um pouco maior, até por conta dos problemas que representam você estar sem o veículo no momento repentino, de surpresa, né? Perfeito. Com esse novo aplicativo, com certeza, a recuperação desses veículos roubados, furtados, vai ser muito mais rápida, muito mais imediata. A Polícia Rodoviária Federal já registrou um aumento de 10% no número de veículos recuperados desde a implantação do sistema. Valeu. Conversamos com o inspetor do Núcleo de Comunicação Social da PRF Santa Catarina, o Carlos Poçamay, falando dessa possibilidade que tem agora as pessoas que foram vítimas, né? E que seus carros foram levados por marginais. Obrigado, Poçamay. Eu agradeço. Estamos à disposição. Obrigado.